Para o chão vai, para o chão vai, para o chão vai, para o chão vai Na volta de amor e carinho, Maxi Luan e Bebinho É o fluxo do fluxo meu filho Assim não vale, eu não aguento Cara de bebezinha e beijo lento Eu vou fazer amor com força, eu vou fazer love gostoso Eu vou deixar ela louquinha, ao ponto de querer de novo Eu já sei do que ela gosta, tô com queijo e faca na mão Gosta de um love safado, ela gosta de pressão E vai ser tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa Eu vou fazer amor com força, eu vou fazer love gostoso Eu vou deixar ela louquinha, ao ponto de querer de novo Eu já sei do que ela gosta, tô com queijo e faca na mão Gosta de um love safado, ela gosta de pressão E vai ser tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa E vai ser tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa E vai ser tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa- É a nossa primeira vez Você jurou que era pra sempre Foi um pacto de amor que por fim acabou Tudo foi diferente Você me trocou por alguém que não sabe te amar Só te faz sofrer, só te faz chorar Ele tem um segredo, hoje eu vou te contar Ele não presta, te deixa em casa Se diz que vai trabalhar E ele não presta Tirei uma foto, ele encontra no bar Ele não presta Será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Eu me trocou por alguém que não sabe te amar Só te faz sofrer, só te faz chorar Ele tem um segredo, hoje eu vou te contar Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar E ele não presta, tirei uma foto, ele encontra no bar Ele não presta Ele não presta, será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Ele não presta Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar Ele não presta, tirei uma foto, ele encontra no bar Ele não presta, será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Parece que esse sentido de bebida de morte Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando de onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Nas palavras que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E o que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E o que é um arranhão pra quem já tá fodido Uh, 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 uh Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco E o que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco E o que é um arranhão pra quem já tá fodido Oh, 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 ovoizinho Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando com você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência e mentira Sou guiso, falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa e beijar você Realidade, chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei em fazer o quê? Expectativa e beijar você Realidade, chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei em fazer o quê? Se ainda amo Se quero você sem querer Tô disfarçando minha carência e mentira Sou guiso, falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa e beijar você Expectativa e beijar você Realidade, chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei em te esquecer Mas dispensei em fazer o quê? Se ainda amo Se ainda amo Se quero você sem querer Venha com também Música Música Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E o que sabe tudo escondendo lágrimas Choro na despensa No chuveiro quente No filme de gomas Disforçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Choro na despensa No chuveiro quente No filme de gomas Disforçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Vou descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer Que ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E queira voar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Vou descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me deixou Aproveitar que cê me quer Que ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E não me arranha E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Será que já não percebeu Que um amor como eu Não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu que te faço sorrir Se você tá chorando a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego se não percebeu Se livra dele e vai Se livra dele e vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço chamei de amor Ele só aponta os seus defeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com seus sentimentos E esse cara só quer te usar Não há algum basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que já não percebeu Que um amor como eu Não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu que te faço sorrir Se você tá chorando a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego se não percebeu Se livra dele e vai Se livra dele e vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço chamei de amor Ele só aponta os seus defeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com meus sentimentos E esse cara só quer te usar Então há algum basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar 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 Rolando hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquele uivão Era você noutra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquele uivão Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquele uivão 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 Nós, nunca mais ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Eu te amo em outra voz Nunca mais ser nós Nunca mais ser nós É o Devinho Novais Fala meu parceiro Cadu Tamo junto, sucesso Marulho Rufo É nóis, eu vi Eu lá, num apartamento vazio Certeza tá passando o freio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais O orgulho de lá, o orgulho de cá Não deixa ligar, não deixa voltar Mesmo que tente outras bocas Que eu me olhe outros lençóis Nunca mais ser nós Nunca mais ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Eu te amo em outra voz Nunca mais ser nós Nunca mais ser nós É o Devinho Novais Uh, 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 uh Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido Num som, no talor Ouvindo o teivinho Quando bate a salveira e vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha arguela Com sorte de ligar Mas sou bloqueado e tudo na vida dela Soga essa proteção de tela E tome cana na minha arguela Embriagado Desiludido No som do talor No som do talor Ouvindo o teivinho Quando bate a salveira e vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela E tome cana na minha arguela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado e tudo na vida dela Soga essa proteção de tela E tome cana na minha arguela Quando bate a salveira e vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha arguela Vontade de ligar Mas sou bloqueado e tudo na vida dela Soga essa proteção de tela E tome cana na minha arguela Alô galera da TSA Ventos de Portaleza Alô Tamer, Tuta e Tuto Sancho Tamo junto em Portaleza É nóis Será que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama Como é que não cama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra não chorar mais o meu coração chorou Uou, o que ela tem de fama É ruim no amor É ruim no amor, mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Um abraço Um abraço Um abraço pra você do Thiago do Maru de Pernambuco Alô, Cláudio da V6 É que eu fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama Como é que não cama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra não chorar, mas o meu coração chorou Uou, o que ela tem de fama É ruim no amor, mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É o repertório novo do vozinho Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto das erradas Bota, bota,ada, droga Bota, bota Nas putariazinha Só botada Nles cachorras Bota, tá'da, droga Bota, droga Bota, droga É só botada Nas cachorras Bota, tá, nas pepequinhas Bota, bota Bota Nas putariazinha Só botada NasEx распazinhas Só nas putas Nós putas Nas putariazinha Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da fritaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da fritaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras Botada nas pepequinhas É só botada, botada nas putariazinhas É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas É só na puta, na puta, na putariazinha É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Não sei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheio de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas, calma Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Se esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Um celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Seja contou pra ele da gente Não esconde nada não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Seja contou pra ele da gente Seja contou pra ele da gente Não esconde nada não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Calma Ela já tá indo É o Demi o Novoz O Voicinho É o Demi o Novoz É o Proveço É o Danilo Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu fogo passar Quando a garçaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa que voada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu fogo passar Quando a garçaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa que voada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Puxa o saquinho Com a caneta Bic daquelas comuns Papel amassado, usado por alguém Eu rabisquei esse quecado Com o meu coração batendo errado Dói te escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boyzinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boyzinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Vai te escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boyzinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boyzinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das três Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo do espelho No teu travesseiro Sonho em pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me gritar e se sem dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No teu cobertor, num filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Um abraço meu parceiro Herida Elite Produções Alô meu parceiro Fofão Da Ultra Produções Tamo junto Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala mais por um mês Você vai ver Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala mais por um mês Você vai ver Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Você vai ver Você vai ver A gente não se fala mais por um mês Que tal apostar Vai levar um tempo Pra se acostumar Com a nova vida Que você ganhou Um novo beijo Um novo toque Um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele O nosso jeito de favor Duvido que ele entenda Sua linguagem corporal Se você disser Mas já sabe Se tá bem Ou se tá mal Você pode até achar Um melhor Um pior Mas nunca igual Eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um vez Eu sou o ei dos ex Eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um vez Eu sou o ei dos ex Um abraço Duvido que ele entenda Sua linguagem corporal Se você disser Mas já sabe Se tá bem Ou se tá mal Você pode até achar Um melhor Um pior Mas nunca igual Eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um vez Eu sou o ei dos ex Eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um vez Eu sou o ei dos ex Na sua vida Eu sou bem mais que um vez Eu sou o ei dos ex Vai levar um tempo